Música Vamos lá, bora lá, 3, 2, 1 Brasil Boa, boa, checa meu filho Eu gosto de Santa Cruz E aí meu irmão Meu irmão, eu não diga O bom que aqui é Meu filho, o senhor recebeu alguma coisa pra gravar de bom grato Não É de coração Olha, os baianos São fiéis aqui na Burgos Camisaria E o tema desse vídeo Mistura de tudo, um pouco É meu filho, chama na grande Faz teu pedido, camisa 9,99, short Mauricinho 9,50 Entendeu? Agora É a mercadoria que dá pra ganhar o pão O que é que o senhor diz aqui de Santa Cruz É bom comprar aqui ou não? Aqui é o melhor Do Brasil e não tem mais eu E eu vi o pescado minha peça É, meu irmão, obrigado Tá sério, mostra aqui meu câmera Tá vendo aí? Tá sério Irmão, gente, é isso que Que nos dignifica, né? Existe esse nome? Dignifica? Não, existe não Dignifica não Como é o meu nome? Eu sei não, enfim Não corta não É, tá bom É aqui, é tudo na transparência É o que você diz aí Eu tô feliz, pronto É que é assim, viu? A gente ganha o pão aqui Na transparência E eu gosto disso aqui, ó Na transparência Isso aqui, ó O senhor tem meu respeito, ó Vem de longe Tá certo Vem de longe Agora deixa eu ver uma coisa pro senhor Faça efeito isso aqui, ó Os clientes Tá lá com as esposas Ô câmera-me, grava aqui, ó É bom o senhor vir É verdade Tá entendendo, meu filho? É um conselho De onde é bom você vir aqui e tal Mas depois da pandemia Muitos estão pedindo online É Tá entendendo? E muitos estão vindo comprar Chega aqui, já acabou a mercadoria É E outros O senhor tá fugindo É Que Deus o livre Um assalto Isso Um acidente É ou não é? É verdade Faça efeito os clientes, ó Que tá lá com a esposa dele Fazendo o yes O yes O yes E pediu pelo WhatsApp Pra receber É verdade Tá entendendo? É verdade Pega o contato com a gente Não só nós Como o senhor já tem Enfim Pede pelo WhatsApp Chega direitinho, pessoal Ó Tá entendendo? Você vai ter menos custos Menos dor de cabeça A gente tem uma dozinha de cabeça Pega a forma Não chega no tamanho Mas Trabalhar honestamente Pedir direitinho A mercadoria chega Irmão Como é seu nome? Gil Gil Meu nome é Clive É fixa-reiter Não, é dozevedo Valeu Valeu O tema do vídeo Qual é? Mistura Mistura De tudo um pouco Mistura De tudo um pouco Show Valeu Oi Toma aqui Valeu Aqui, ó Vou botar lá Você vai gostar de trabalhar Vou gravar o nome da noite A próxima A próxima compra Quisena Tenho certeza Que meus mil reais Vou deixar aqui Vô Tô, rapaz Valeu 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 Isso aí Vai muito igual na galera Vamos pra frente 2021 é ano de desafio Desafio E aqueles que chegam primeiro Vão ter água Vão ter água É Tchau Tchau Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri